Música Durante semana, medicamentos reagentes no consumáveis contentor HAT, Mactama e Instituto Nacional de Farmácia no produto médico. Durante semana, Companhia Importador Nacional Rua no Internacional Tolu, Mactama e Morug reagentes no consumáveis contentor HAT do Instituto Nacional de Farmácia no produto médico. Contentor HAT e medicamentos, item sanado recém-hito, também inclui a Morug Moraspuan, diabetes, anotensão, reagentes, item ronulo recém-tolo, no consumáveis item roa. Produto HIRAC, Companhia Fornecedor Sira, Sosa Rucinação Índia no Indonésia. Semana ini, em Morug ribet tamo maitainya, isso itu mecontentor, hamutu HAT. Maksudnya, HAT maka tona, itu ada semana ini. Waduk, perbutuhan ini, ia adalah RNI, o dia halor, semento, inspeksan, depois halor entrega bagiha, meseramentu, pagiha, distribuição bagiha, fase dari Sira. Item kebanyakan item spesialista, item esensial, Sira. HAT, por exemplo, hamutu HAT, hamutu HAT, 900 quantitadi, capto primos lubukida, inclui-mumorubu operasunia, bulgurikain 10.000, seftrikson 10.000. Aguarda xe la sala, ia tem 10.000, agora finitamatan, ini halor usi bahia India, e agora hiala di hayala, ganha, creditor samar chida avancerni. Ia tempo, bada, companhia fornecedor Sira, Sira, Tama, produto item atusidawalu. O seu orçamento geral estado tiene ringuoro nulo resenhat nebe aloca o Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico o valor to con san lorresinen, dadau na executa 1% e tonolresensia, o deba compra imoro criazente na consumáveis. Santina de Jesus, German.